A CIDADE NO BRASIL 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 E as crianças nascem relativamente de um tempo muito curto, depois de que nascem, simplesmente se alejam da mãe. O importante disso é como as raias também, que toleram, por dizer de alguma maneira que é a palavra mais clara, toleram, em certa forma, a captura e a manipulação. Ou seja, as pessoas veem cerca e não ponem problema, por isso, toleram relativamente a captura e a manipulação da gente que está por aí cerca. Agora, os adultos, como podemos observar também aí, tinham color marrom, e os recién nascidos são moteados, que com a partida da vida que eles vão crescendo, se vai desvanecendo esse moteo com a idade. Agora, esses tiburões também se caracterizam porque são bons ahorradores de energia, ou seja, não precisam cazar-a tão a minuto, porque conserva muito bem a energia, por quê? Porque não se mantém desplazando como a maioria dos tiburões, mas bem, eles permanecem relativamente quietos e podem permanecer dentro do mar relativamente, sem moverse como tem que ser a maioria dos tiburões, é uma das características disso. Também não têm grandes rindas, como não têm grande tempo, relativamente não são perigoso, não nadam, o que havíamos dito, não nadam constantemente, em busca da pesca e por isso podem descansar relativamente no mar, e por isso não precisam tanta energia, por dizer, ou seja, não comem relativamente muito. Em quanto ao tamanho deles, poderíamos dizer que mais ou menos que eles pesam alrededor de 150 kg, mais ou menos 330 kg, de 150 kg. E se encontram relativamente a poca profundidade, não precisam estar tão profundos, por isso é que vêm aqui e a gente os pode ver relativamente fácil. Hago muito ênfase nisso, o nome se deve sobre todo a os bigotes que têm como umas barbas, como uma espécie de barbas que têm. A aleta caudal, que é a parte de trás, esta parte de trás, que é toda a aleta caudal, pode chegar a ser até uma quarta parte de todo o tamanho do tiburão. Esta é uma piel, eles têm uma piel relativamente muito suave, o que não acontece com outros tiburões que têm a piel relativamente muito mais, como dizer, como rasposa, por dizer-lo de alguma maneira. E é um tiburão. Estamos despidindo agora dos tiburões, realmente, foi uma experiência relativamente simpática, quando eles chegam muito tiburão, e depois eles vão se alemando um pouco, porque os demais vão prendendo o motor, e cada que prenderam o motor, eles vão chegando onde está prendendo o motor e a agulha hoje. Hoje é de los tiburões, amanhã, até qualquer lugar do mundo. Forte-se, mire, e aí, tchau, tchau! Música 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 Música